8 horas e 35 minutos e tem histórias que mexem com a gente. Olha só que bacana isso, gente. Depois que começou a lutar, em 2016, o atleta José Eduardo vem colecionando medalhas e medalhas. Em 2020, ele vai ter talvez o maior desafio da sua carreira, o Campeonato Internacional de Jiu-Jitsu no Rio de Janeiro. Mas pra isso, aí é que tá. Ele precisa de ajuda e ele merece essa ajuda. Vamos acompanhar a jornada dele? Zé Eduardo. Reportagem Cláudio Rocha. Claudião, balança aí, cara. Na academia, são horas de dedicação todos os dias. Eduardo Santana, de 17 anos, descobriu a paixão pelo jiu-jitsu em 2016 e não parou mais. Desde pequeno que eu tenho vontade de competir fora e em 2016 eu passei por aqui e acabei vendo a academia e tentei fazer uma aula experimental, gostei e até hoje eu tô aqui. O técnico Eric Nunes acompanha de perto cada passo do atleta e desde o início percebeu que Eduardo levava jeito pra coisa. Eduardo, ele é um aluno esforçado, ele vem treinar praticamente todos os dias, só falta quando é pra estudar, fazer prova. E eu percebi logo no início que ele já tem um talento pro jiu-jitsu, né, tem desde 2016 que ele treina aqui. Ele é bolsista hoje e um aluno muito esforçado, tanto no jiu-jitsu como nos estudos, em casa, um filho dedicado. Então, assim, ele vem crescendo a cada dia com os treinos e aperfeiçoando o jiu-jitsu dele. Durante a carreira, Eduardo já conquistou nove medalhas em competições realizadas em Sergipe e Alagoas. Três de ouro, quatro de prata e duas de bronze. A meta agora é treinar firme para disputar o Campeonato Internacional no Rio de Janeiro em 2020. O trabalho é intenso, dentro e fora do tatame. Isso porque Eduardo vem realizando uma campanha para arrecadar recursos para conseguir viajar. Primeiramente eu comecei fazendo rifa, vendendo a três reais para concorrer a um relógio da Cegno. E depois eu comecei a pedir ajuda em frente ao mercantil, com a plaquinha de ajuda do atleta a realizar seu sonho, dois e cinquenta centavos. Outro sonho que o jovem atleta pretende realizar um dia é disputar um campeonato mundial de jiu-jitsu. Desde que eu comecei o jiu-jitsu, que eu penso em competir mundialmente para trazer não só orgulho, mas também para minha família, minha equipe, a gaditas. E é um sonho que eu pretendo realizar o mais rápido possível. É isso, vamos ajudar esse menino cheio de sonhos. Vamos ajudar, vamos, ele merece. É um campeão. Oito e trinta e oito.